Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Suelen do canal Suelen Você e hoje eu vim aqui fazer um pedido muito especial e um comunicado também, tá gente? Eu vim avisar que o nosso querido amigo Maninho Marcos Watanabe da família da Estrada tá com um novo canal, tá gente? O canal se chama Na Estrada e eu vim convidar todos pra estarem se inscrevendo, tá? No novo canal dele. O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, aí vocês clicam lá no link, vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações das lives, tá gente? Todos os dias a partir das 22h30 tem live pra você participar junto com a gente e fazer muitos amigos, tá bom? Nessa live que é maravilhosa. Então não se esqueçam, o canal se chama Na Estrada, o link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente participar dessa família linda, tá bom? Um beijo pra todo mundo e fiquem todos com Deus e se inscrevam, tá? Tchau!